Olá, tudo bem? 21 dos 6 e como prometido, vim trazer para você o resultado desse kitzinho que eu usei durante esses últimos 15 dias. Como vocês sabem, é o esfoliante, o sabonete em espuma, o creme noturno. E durante o dia eu uso esse protetor, tá? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou lavar, vou esfoliar o rosto, vou lavar, vou secar e vou passar o protetor e vamos para as considerações finais. Mas assim, o que eu particularmente achei, achei sim que deu uma clareada, não aquela coisa assim absurda, porém eu estou usando só 15 dias. Então, também tem essa diferença. O esfoliante, eu estou usando ele um dia sim e um dia não, tá? Porém, essa semana... Desculpa, deixa eu deixar aqui, vou mostrar para vocês e deixa lá. Deixa eu deixar no box do banheiro. Essa semana, eu usei ele só uma vez. E esse negócio de cuidados com a pele, gente, não tem jeito, né? Você tem que ter uma postura de você se fazer, né? Você se cobrar, você realmente colocar em prática e seguir aquele colograma. Eu estou com um pouco de dificuldade para subir vídeo. Não sei o que está acontecendo. Até já abri chamado lá no pessoal que me fornece a internet, para eles darem uma olhada. E aí, eles vão vir aqui. Então, é basicamente isso que eu faço, tá? Tá, ó. Uma pele úmida. Eu passo esfoliante. Esfolio bem. E agora a gente vai... Lavar. Não passo, como vocês viram, não passo aqui em volta dos olhos. Tirei. Agora, eu vou lavar com o sabonete, tá? O sabonete, eu estou usando ele de manhã e estou usando ele à noite. Ó. Meu banheiro é um pouco escuro. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver direito. Mas eu vou sair para fazer, dar uma voltinha, que o sol está gostoso. E aí, eu gravo para vocês lá fora o meu rosto. Combinado? Que aí vai estar com claridade, vai ficar melhor. E é isso, pessoal. Galerinha, olha o vento que está aqui fora. Saí para fazer a caminhada. E aí, aproveitei para mostrar para vocês o meu rosto. Ó. Eu, particularmente, achei que deu uma boa clareada. Não foi aquela coisa 100%. Não foi aquela coisa maravilhosa. Porém, deu uma clareada sim. Tá bom? E agora eu vou levar vocês comigo para fazer caminhada junto com o meu bem. Aqui onde eu moro é bem tranquilo, gente. Ó. Aqui em volta, a nossa vigilância é todo o prédio. E tem bastante verde. Olha o vento que está. Ai, Jesus. Olha, gente. Eu, meu amorzão. Falei para ele que eu não estou gostando da barba dele assim, ó. Olha só o que eu falei para vocês. Aqui tem bastante verde, tá vendo? O lugar é totalmente assim. Em volta tem verde. É bem bacana. A gente gosta. Olha, gente. Que gostoso. Eu não sei se é porque nós. Eu, particularmente, assim. Eu gosto bastante de verde. Tipo, sítio, fazenda, essas coisas. Para dormir, não. Confesso que eu tenho medo. Mas aí, aqui, como é cidade. Então, acaba ficando... Bom, né? Porque durante o dia você tem essa paisagem linda. Mas à noite você tem o conforto, né? Aqui é mais uma rua. Aqui é bem pertinho da minha casa. Tem uma pracinha. À tarde, geralmente, aqui você vê bastante pais com crianças brincando. E é isso. Lá perto de onde eu moro mesmo. Quer dizer, na rua de baixo. Durante a pandemia, os senhores aqui dos condomínios, eles começaram a limpar e fizeram plantações lá. Então, eles plantaram pés de banana. Tem o que mais, amor? Tem banana, tem jaca, tem laranja, limão, abacate, mamão. Gente, eles plantaram um monte de coisa. Ó, você tá vendo esses papéis aqui? A gente passou aqui, as crianças estavam deixando esse morro, ó. No papelão. Ai, que delícia ser criança, né? Dá até vontade de fazer também. Só que aí, como que você faz, né? Já com um quarentão nas costas. Não tem como. Mas, no geral, assim, aqui é um lugar bem gostoso pra se morar. É tranquilo. É bem próximo de Vinhedo, né? Porque, como vocês sabem, agora eu tô morando em Valinhos. E foi Deus que preparou esse lugar aqui pra gente vir morar. Em um momento que a gente precisava realmente começar uma nova história. Não que a gente vai esquecer a história que temos. Mas, num momento de muita tristeza. E a gente precisava sair de Vinhedo, depois de alguns anos morando lá. Porque as lembranças machucavam muito. Mas, eu venho depois falar sobre isso com vocês. Tá bom? Vamos aproveitar aí nossa caminhada. Pra vocês conhecerem um pouquinho aqui. Do bairro onde eu estou morando. E, meu bem, ó. Tá no calor. Eu sinto frio. Sinto muito frio. Mas, ele não. Olha que lindo. O vento tá bem geladinho. Amor, como que é o nome desse daqui? Arueira. Arueira. Chegoso, né? A gente vai andando. E ele que vai falando o nome das plantas. Porque eu sou péssima. Ó, mas até aqui na pracinha. Tá vendo? Tem plantação de banana. Todos os lugares aqui tem plantação de banana. Olha que sol lindo. Gente. Galerinha, vocês sabem que eu sou a louca da planta, né? Até eu falo que uma das coisas que eu quero primeiro fazer... Depois, agora que a gente fez a reforminha do banheiro, eu tava pensando em fazer a sala. Mas eu quero fazer a varanda. Então, um dia, assim, a gente vai pegar um dia pra fazer as comprinhas de plantas. Quero deixar tudo verde. Tudo, tudo verde. Pra cá já não é tão igual, tá vendo? Como é lá perto da minha casa. Já é mais bairro mesmo. É que lá tem uma... Uma reserva. Que não pode ser mexida. A gente vai dar a volta e quando estiver chegando eu começo a gravar lá pra vocês verem. Ah, na rua de trás aqui também tem... Uma pracinha. Onde eles também fizeram plantação de... De plantas. De frutas. Tem algumas coisas. Bem bacana. Jamelão, não sei. Jamelão? João Porão. João Porão. Gente, eu ando com o guia, viu? O meu marido, ele é um guia. Ele entende tudo de planta e de peixe. Inclusive, eu quero muito filmar a muqueca que ele faz. Gente, ele faz uma muqueca maravilhosa. Tá vendo? E aqui na pracinha, eu acho muito legal. Porque aqui em todas as pracinhas, ó, eles colocam bastante plantação. Eles mesmos plantam. Tá vendo? Aqui tem água pra cachorrinhos. E é bem bacana. Mas aqui eles plantam tudo. Tá vendo? Aqui é outra pracinha. Ó, mais um condomínio. De prédio. Aqui tem bastante condomínio de prédio. Apesar de ter casas, mas o vento vai fazer bastante barulho pra meninas. Mas tem bastante condomínio de prédio. E aqui é mais uma pracinha onde eles fizeram uma modificação. Olha lá. Tem pé de banana. Pé de banana aqui tem pra todos os lugares. Dali eu não sei o que é. Sabe, amor, que planta que é essa? Tipo de pão. Essa árvore. Essa aqui. É? Essa aí é manga. Esse é manga. Esse é abacate. Esse é abacate. Essa é manga. E essa é manga. E esse é abacate. E esse é abacate. Só que tá sem frutos. Gente, eu sinceramente, eu fico assim realmente encantada. Eu não sei se é porque eu gosto muito de planta. Como vocês sabem. Eu gosto bastante. Mas eu acho muito legal a criatividade das pessoas de aproveitar um espaço desse pra utilizar pro bem, né? Porque você faz a plantação. Olha só, tá vendo? Adopo orgânico. Cascas de fruta. É bem bacana. E aí a natureza agradece, né? Aqui a gente tem babosa. Olha que lindo esse pé de babosa. Tá vendo? Aqui tem bastante pezinho de manga. Olha esse pé de laranja. Tá recheado de laranja, ó. Tá vendo? Olha esse pé de laranja. Olha no chão como que tá. É um espaço público. Mas as pessoas acabam cuidando com carinho. E acabam dando esse resultado. Aqui é pé de limão. Aquele limão galego, né? Que fala... Gente, eu sou um pouquinho péssima, viu? Pra essas coisas, ó. Limão galego. Na verdade, eu nunca gostei de supermercado, de fazer compra. Essas coisas assim. Minha mãe ama. Minha mãe é apaixonada por supermercado. Meu bem também. Ele gosta. Gosta bastante. Quer dizer, ele vai, né? Não sei se ele gosta muito. Ele vai pra me agradar. Porque sabe que eu não gosto. Mas ele vai. Bem bacana, né? O lugar é lindo. Bom, eu moro naquele condomínio ali, ó. Naquele condomínio de prédio. Naqueles prédios ali. Agora a gente vai dar volta a querer por trás. A gente fez caminhada. Subimos lá pela rua de trás. Mas, ó, você tá vendo? Tem bastante verde. Porém, aqui, ó. Já. Essa avenida já liga direto a... A vinhedo. A gente tá bem pertinho de vinhedo, na verdade, viu? Não gosto muito de passar aqui por esse trecho. Porque eu tenho medo de cobra. Pensa, né? Pensa, não, pessoa. Sim. Que pensa. Ali tá com um banheiro químico. Que eu vou... Tanto aqui onde a gente mora, como os outros, estão em reforma. Então, eles fizeram pro pessoal que tá trabalhando. Mas, ó, tem bastante verde aqui. Bastante, 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 bastante verde. Fica até bonito, né? Pra você olhar. E aí, a minha rua, ó. Você vai ver que ela vai descer. É aqui, né? Ela desce, ó. Por onde a gente subiu. E aí, ela tá aqui, ó. Numa rua sem saída. Tá vendo? O pessoal deixa o carro aqui. Deixa também lá dentro da garagem. Aqui, ó. O pessoal planta... Parece uma passada, né, amor? Que eles plantaram aqui. Eles abriram, fizeram plantação de plantas. Ainda não sei o que é o que. Mas, eles plantaram agora recentemente. Mas, aqui, ó. A gente tem... É que agora eles colheram. Tava lotado isso daqui de quiabo. Que é muito quiabo. Aí, eles colheram. E aqui pra baixo... É onde eu falei pra vocês... Que eles abriram, tá vendo, ó. Eles abriram esse caminho. Durante a pandemia. O senhorzinho até comentou com a gente. Ó. Eles abriram. Fizeram destilar a escadinha. E aí, eles fizeram a plantação. Ó. Estão até ali, olhando também. Aí, lá pra dentro tem bastante coisa. Mas, aí, eu vou deixar pra um próximo vídeo. Aí, a gente desce aqui e mostra pra vocês. Eles fizeram também tipo um pocinho artesiano, né, amor? Ali. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas, a gente... A gente... Aqui, ó. Bem aqui no cantinho. No meio. Mas, a gente desce depois pra mostrar pra vocês com calma. Hoje, não. Porque por hoje já deu. Aí, aqui tem esse bambu. E ali atrás desse... Desse bambu. Tem um córregozinho. Um rio. Mas, ele enche mais quando... Quando tá chovendo. Bom, galerinha. Então, hoje foi isso. É... Foi pra mostrar a minha pele pra vocês. Ó. Pode ver que realmente deu uma boa clareada. Tô no... Tô na luz do dia, né. Então, fica ainda melhor pra ver. Ó. Agora, a gente vai pra casa. E aí, eu... Edito, né. Edito, não. Eu vou só dar uma olhadinha como que ficou. E aí, eu já posto pra vocês. Tá bom? Assim que... Que eu conseguir subir. O vídeo. É... Outra coisa. Não esquece de comentar. Compartilhar. Se inscrever. Tá bom? É muito importante isso pra mim. Deus abençoe muito. A você, o seu lar. Sua família. Hoje e sempre. Beijos.